Vamos conversar sobre a apresentação do negócio da terra em clínica de estética e SPA. Bom, temos diversas possibilidades de óleos essenciais para apresentar para muita gente. Eu vejo que a gente tem uma gama de produtos que podem, enfim, elas se enquadram a esses produtos, eles vão estar servindo para você utilizar desde a clínica de estética e SPA, como no pet shop, como no mercado. Diga aí algum lugar que você queira apresentar e nós passamos as possibilidades, certo? Então, quando a gente fala de estética, a aromaterapia, ela sobreviveu aí no mundo por conta disso. Então, quando a gente fala de Cleópatra, quando a gente tem aí ícones de beleza, a gente sempre escuta, hum, eu uso um olhinho essencial, eu uso um segredinho natural. Então, sempre tem aí esse que de estar utilizando algo que vem do natural, certo? Então, vocês fiquem à vontade para me perguntar e quiser também dizer produtos que vocês acham interessantes aí para apresentar aqui, todo mundo está livre para abrir os microfones e falar comigo, tá bom? Olha só. Gente, vou mostrar aqui uma parte, tá? Do que a gente poderia apresentar. Então, vamos por uma amiga que trabalha lá na estética ou no SPA, ela fala, o que eu posso usar aí desses produtos aqui no meu estabelecimento? Vamos por. Vamos mostrar alguns. Linhas de produtos de cuidados pessoais. Então, a gente tem esse livro maravilhoso, gente. Quem não tem, precisa ter. Quem quer desenvolver negócio, quem quer falar aí com as pessoas do negócio para a beleza, é um material muito bonito, tem muitas receitas. Então, fica a dica. No mês passado, ele estava em promoção, deu uma olhada no site, pode ser que ainda esteja. E esse livro é um cartão de visitas muito legal quando a gente apresenta os produtos em feiras e tudo mais. E nós temos manteiga corporal, loção para mãos e corpo. Então, é importante a gente utilizar os produtos para ter essa verdade, para transparecer nas apresentações. A loção, ela é leve, né? A gente coloca a loção com uma gotinha do óleo essencial. Lembrem-se sempre que o óleo essencial é superpotente, menos é mais. Então, uma gotinha de óleo essencial, você consegue aí ter um bom rendimento e cuidar de uma massagem. Por exemplo, no caso de um spa, a maçoterapeuta usa pouquíssima quantidade do produto. Então, muita gente tem esse apelo, né? Que é caro para tudo. Não tem preço à saúde, em primeiro lugar. E em segundo, é uma gota, uma só, gente. Num vidro desse aqui, 15 ml. A gente tem, em média, 300 gotas. Então, o que é caro, o que é barato, né? Será que é barato usar um produto que pode te dar um câncer no futuro? Então, tudo isso deve se refletir. Qual que é o preço da saúde? Então, a loção, ela vem com essa pegada mais leve. A manteiga, ela já vem aí mais concentrada. Então, para a pessoa que tem a pele mais madura, mais seca. Então, é algo que eu vejo aí com bastante potência para hidratar a pele. Então, são produtos que, se ela quiser, ela pode usar, porque ela vai poder cobrar mais por uma massagem, por um tratamento que tem um produto que não tem petrolatos, que ele vai trazer saúde. Então, no custo, ela pode também estar colocando isso. E ela pode revender no espaço dela esses produtos, certo? Então, a gente tem o creme para as mãos do Citrus Bliss. Além dele deixar as mãos maravilhosas, o aroma do Citrus Bliss, o que ele faz? Eleva a vibe. Então, a pessoa que é deprimida, tem aí questões de baixa frequência vibracional, está aí em momento de luto, de tristeza, você vai estar hidratando as mãos e, ao mesmo tempo, está tendo o benefício colateral do aroma, que vai te fazer sentir. Gente, uau, está tudo certo, vamos seguindo a vida com alta vibração. Então, é uma outra abordagem que pode ser colocada aí para essas pessoas que trabalham com beleza, porque a beleza, ela vem de dentro para fora. Então, se a pessoa é triste, quer coisa mais chata, gente, que você, não sei aí quem tem uns paqueros aí, mas vamos supor, você está paquerando uma pessoa, ela é linda e quando abre a boca é uma anhaca. Então, que beleza que resiste a uma pessoa chata, mal-humorada, que trata os outros mal. Não existe beleza nisso. A beleza é você, além de ter o físico, a saúde, é ter o emocional bem equilibrado. Então, esse creme para as mãos é um que é bem interessante, que nós podemos indicar para as pessoas e lá no spa e na clínica de estética a gente pode falar dessa abordagem. Sabonete, algo que as pessoas, às vezes, não dão tanta importância, mas o quanto de químicos artificiais tem nesses sabonetes que a gente paga um real. Eita, e usa todo dia, toda hora, né? Quem gosta de lavar a mão, então, aí toda hora, toda hora você está pondo no teu corpo um produto que pode ter aí questões para a sua saúde. Então, sabonete é algo bem valioso para a gente estar oferecendo para as pessoas e o cheiro é um cheiro cítrico, como eu falei. Eleva a vibe, traz essa sensação de uau, eu posso. Vamos fazer prosperidade, vamos fazer acontecer. Então, o nosso olfato, ele é incrivelmente poderoso, né? Pouco se estuda e pouco se fala sobre ele, mas imagina, você toma um banho e já sai super revigorado. Esfoliante para o corpo, eu acho aí, desses produtos todos que a gente vai falar, esse esfoliante é o meu favorito, pessoalmente, porque a gente faz o processo que é ideal, né? Da gente tirar essas células que já estão aí ressecadas. Então, a gente faz esse processo para ficar com a pele macia, mas muitas vezes a gente tira esse excesso para depois hidratar, né? Com o creme, quando termina o banho. No caso desse esfoliante da Doterra, nós fazemos o processo, sim, né? Ok, estou esfoliando, mas ao mesmo tempo a pele já fica super hidratada e cheirosa. Então, gente, quem nunca usou, use. Por exemplo, se você tem aí alguém que trabalhe com espados-pés, uma podóloga, pedicure, manicure. Então, esse produto com pouquíssima quantidade, ela consegue agregar valor ao trabalho dela. Então, existem milhões de manicure, gente. Aposto aqui que todo mundo que está aqui com a gente está ok. Quantos manicure você conhece? Várias. Mas qual que faz uma super hidratação na sua mão, no seu pé? E, nossa, quando ela faz essa hidratação, eu me sinto bem. Eu, nossa, chego em casa, passo a mão assim, sinto que fez diferença. O marido passa ali, o pé no pé de noite, o pé está macio, gostoso. Então, agregar valor é o que faz o diferencial. Salubele, o nosso queridíssimo aí que a gente está recebendo gratuitamente. Esse mês é imperdível 200 PVs para ganhar o Salubele, porque ele traz um benefício para as linhas de expressão. Quem já passou aí dos 35, 40 anos, gente, vale super. O pé do Salubele você pode dividir, então ele vem em óleos puros, né? Ali nesse rolom. Você divide em outros dois ou três rolons. Então, pode fazer três. Eu acho que é a quantidade ideal. Divide essa quantidade em três, completa com óleo de coco, ou completa com o Yarrow Palma, aquele azul, que daqui a pouco eu vou falar dele, maravilhoso. E você vai fazer o tratamento para as suas linhas de expressão. Como a Cleópatra, até hoje, né, gente? A Cleópatra tem a fama da beleza. Então, os óleos que ela utilizava tem aí nesse mix. A gente pode também falar dos benefícios que ele tem na parte da regeneração celular. Temos lindos depoimentos de pessoas que usaram o Salubele e tiveram o quê? Ai, começaram a enxergar melhor. Interessante, né? Como o nosso corpo é inteligente. Então, a gente usa para a beleza e começa a enxergar. Interessante. Fica a dica. Sei aí que temos muitos depoimentos com relação a esse óleo. e fotos de antes e depois. É algo bem interessante, tá? Quando vocês começarem os tratamentos, peguem uma foto aí de como, por exemplo, havia um queimado numa parte da mão. Tira a foto do antes e a foto do depois, com os óleos essenciais, fazendo esse tratamento. Isso é o que mais vende, tá, gente? O povo ama o antes e o depois, sabe? A foto do gordo que ficou magro. Magro, enfim. E o Salubele tem esse quê do rejuvenescimento. Então, como se fosse aí um Botox natural, né? Só que sem ter coisa do boi aí injetando em você. HD Clear é um mix de óleos essenciais que vem nesse rolô e ele trata as peles com acne. Então, numa estética, muito provavelmente existe aí a galera que frequentemente faz a limpeza de pele. Então, é uma opção natural. As pessoas usam produtos fortíssimos, que têm efeitos colaterais. para a questão da acne. Então, eu tive questões de acne depois de véia, gente. Abafo o caso. Depois dos 30, que as espinhas vieram me pegar, porque parei de tomar anticoncepcional, decidi que não queria mais ficar dependente daquilo. E aí as espinhas vieram. Eu consegui melhorar muito hidratando mais a minha pele com os produtos naturais. Então, a gente sabe aí que tem muitas possibilidades. Então, como eu falei, eu estou apresentando HD Clear. Mas essa esteticista pode apresentar o que mais, gente? Melaleuca, né? A poderosa melaleuca, que vai tratar a acne, que vai tratar as manchas da pele. Então, tem muito produto para oferecer. Muito, ok? Então, vamos supor que nesse spa tenha também cuidados com o cabelo. Tem muitos olhares voltados para o natural. Você pode oferecer nosso shampoo e condicionador. Quem aí, como eu disse, tem a clínica que vai fazer a limpeza de pele. A gente tem o kit Verage. Vem já os quatro passos ali. Para o tratamento em casa, né? Porque não basta você ir lá e fazer a limpeza de pele um dia. Na tua casa, você tem que fazer a manutenção, né, gente? Então, elas podem usar esses argumentos. Então, no kit Verage, esse branquinho é para a gente lavar o rosto. É uma sensação refrescante. Conheço várias pessoas que não ficam sem esse sabonete para o rosto. Então, a gente hidrata, a gente tonifica, a gente passa aí o nosso sérum para as linhas de expressão. E a gente tem que hidratar. Tonificar, hidratar, limpar. E o sérum que o Verage aqui, esse verdinho menorzinho, ele é o salubelli já diluído com jojoba. Quando a gente compra o Rolon, que é o que a gente está ganhando nesse mês, aí a gente tem que diluir. Desculpa! Bora lá, mais produtos. Quem conhece óleo carreador, gente? Coco, óleo de coco fracionado. Qual que é a diferença do óleo de coco de cozinha? O óleo de coco fracionado, ele não deixa a nossa pele com aquela aparência besuntada. Gordurosa, que depois você vai pôr a roupa como, né? Se você usar o óleo de coco de cozinha. O nosso óleo de coco fracionado, ele deixa a pele com uma aparência brilhante, bonita, mas ok. Tranquila. É uma forma da gente ter uma absorção muito melhor nos óleos essenciais para deixar a pele bonita. E o que a gente pode usar com óleo de coco? Gente, todos os óleos essenciais. Então, lavanda. Eu sempre brinco com o pessoal. A gente fala, você fala besteira. Eu falo, não, fala a verdade. Porque a lei da gravidade funciona para todo mundo. É importante massagear os seios com óleo de coco e a lavanda. Porque você quer ficar com a teta caída no chão? Ninguém quer. Você quer ficar bonita, certo? Então, faça depois do banho a tua massagem com o óleo de coco e a lavanda. Ah, a pessoa tem muita estria. Tá com outras questões aí? Pode utilizar aí com frankincense. Pode utilizar com helicryson. Tem muitas possibilidades. Lembrem-se sempre que o óleo carreador é ferramenta fundamental no uso tópico. Tem vários óleos carreadores, tá, gente? Óleo de amêndoas é um ótimo carreador para o óleo essencial. O óleo de abacate, ele é denso. Então, eu indicaria que misture ele com o outro. Porque ele vai deixar a tua pele... Se você tiver uma pele normal, ele vai deixar mais para oleosa. Então, ele é ideal para quem tem uma pele bem madura e seca. E tem vários óleos carreadores, tá? A Doterra, nesse momento, ela trabalha com o de coco, que ele é muito versátil e traz aí a possibilidade para a gente diluir, para passar nas crianças. Então, eu vejo que ele é o ideal. E ele não fica duro, né? O óleo de coco normal da cozinha, se tá frio, já fica aquela pedra. Esse aqui, não. Tá sempre líquido. Então, você pode indicar aí nos spas e falar sobre esse produto. Difusor ultrassônico, gente. É lindo um difusor. Quando você entra numa recepção. Eu já entrei em lugares e pá, tava ali o difusor da Doterra. Ele é uma peça, realmente, de decoração. Muito bonita. Então, indicar pra ter no ambiente. Ali ela pode colocar os óleos essenciais pra tá vendendo aí pras pessoas, pra cadastrar pessoas que queiram os kits. Ela pode tá colocando aí no ambiente o cheiro que ela tem, né? Pra identificar o cheiro marca. Então, ela pode fazer um blend, que é o blend da clínica dela. Ah, é três gotinhas de canela, uma gotinha de laranja, sei lá. E tá aí incrementando com uma gotinha de cardamomo. Então, ah, que legal. Esse é o cheiro da clínica. Então, é um marketing também. Tem um cheiro pessoal e um cheiro natural. Já faz o benefício pra saúde, né, minha gente? Então, hoje, na Doterra, nós temos esses quatro modelos de difusores. Sendo que esse difusor maior, esse terceiro, além de ser difusor, ele é umidificador. Ele fica até 22 horas aí, em modo intermitente, ligado. Então, maravilha, né? Se for numa clínica, já tá ali. E os outros difusores, o Volo, né? Ele é um pouquinho maior que o Petal. Uma peça lindíssima. O Petal eu gosto, porque eu ando por aí. Então, pra carregar, ele é mais levinho. Então, pra nós, quando formos fazer a apresentação, eu indicaria que vocês carregassem, né? Se for o caso esse. E o nosso difusor portátil, que é meu queridíssimo, por enquanto, tá fora de linha, gente. Espero que volte, mas... Até agora, sem notícias da volta do difusor. Deep Blue e Copaíba. Esses produtos têm que ser apresentados num spa. Porque as pessoas vão lá pra o quê, gente? Relaxar. Tensão nas costas. Quer coisa melhor? É um pouquinho só dessa pomada que a gente utiliza. Já ajuda muito. Quando a pessoa tá com dor, ela não relaxa. Ela tá sempre ali, naquela tensão, pensando naquilo. Então, colocar o Deep Blue com a Copaíba. Copaíba é um anti-inflamatório natural. Aqui no Brasil se fala muito, se conhece a Copaíba. E o diferencial da Copaíba da Doterra é que a gente pode ingerir a Copaíba. Uma gotinha... Você pode colocar o Deep Blue. Deep Blue não pode ingerir, tá, gente? Deep Blue é só uso tópico ou uso aromático. Seja no difusor ou se você gostar do cheiro, né? Nas mãos, aí em concha. E aí, isso é que você pode oferecer, por exemplo, no spa. Pra pessoa comprar e levar pra casa dela. E continuar o tratamento por lá. Você pode ir na clínica de estética. Se a pessoa já começa a se queixar de dores e tal, né? Quem tá na idade do Condor aí. Então, tem que ter Deep Blue e potencializar o tratamento com a Copaíba pra não ficar ingerindo, né? Direto a alopatia. Os efeitos colaterais. Nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque a intenção é fazer a apresentação express, né? Todo mundo aí tem atividades no dia. Mas reflitam sobre isso, ok? Copaíba com Deep Blue nas clínicas de estética, spa. Quem tem galera aí de pilates, fisioterapia. É top, top, top. A gente tá com essa promoção do kit de atleta. Já garantiu o meu. Então, nele vem lavanda, que ajuda no sono. Então, gente, lavanda no spa. Tem que ter, né? Fazer massagem. Pôr em lavanda lá. Brief pro sistema respiratório, pra pessoa voltar ao momento presente. Quando a gente respira profundamente, a gente vê que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, trabalhar a respiração. Copaíba, o nosso anti-inflamatório natural. On Guard Beedlets, que são aquelas bolinhas que equivalem a um quarto de gota do óleo essencial pra ativar a proteção do nosso sistema, né? E o sistema imunológico fundamental. Pépermint. Pépermint, ele tem aí também essa pegada do respiratório e do digestório. Algo bem interessante pra estar oferecendo muitas pessoas aí com questões relacionadas a intestino irritado, intestino preso. As coisas do intestino, não sei se vocês têm reparado, mas tem surgido bastante. Então, o pépermint e o zenzeste são opções. Aqui no kit, a gente vem com o pépermint. Mas o zenzeste, se a pessoa vier com questões específicas de digestão também. E o Deep Blue, ele vem nessa versão pequenininha, portátil, maravilhosa, que deve sim ser oferecida para os spas e para as clínicas de estética. E a Arrow Palm. Então, esse é um sérum corporal e aqui a gente tem esse mix de óleos essenciais que vem na versão de 30ml e 15ml. O de 30ml e 15ml, ele é bem concentradão, ele é bem azulão, é uma cor muito bonita. Ele pode ser ingerido, tá? Não sei se algum de vocês aí já fez a ingestão do Yarrow. Eu gosto do sabor e eu gosto de passar na boca, nos lábios, como um lip balm, né? Um hidratante para a boca. Gosto muito. Vejo muitos benefícios e é maravilhoso para a pele. Você dilui com óleo de coco também, se for passar numa região mais, né? Vai passar nas pernas. Aí, para ter um rendimento melhor, põe com óleo de coco. Ou compra o sérum, porque o sérum, ele já vem com essa pegada dos óleos carreadores e aí é prático, né? Para vocês utilizarem. Ajuda na proteção. Lembrem-se sempre que a pele é a nossa primeira proteção contra qualquer coisa que aconteça aqui no físico. Então, temos que cuidar muito bem, nutrir a pele, fazer um cuidado especial. E a Yarrow faz toda a diferença e ajuda muito no sistema imunológico. Não se fala tanto disso, se fala mais da beleza e tal, mas fica a dica. O sistema imunológico também é beneficiado com o Yarrow Paul. Nós temos diversos suplementos na Adoterra, gente. Temos os shakes aí. Então, quer emagrecer? Quem que não quer, né? É raridade. Quem não quer emagrecer, quer engordar. Ninguém está contente aí com a coisa. Mas é uma opção, esse shake ele substitui uma refeição. Eu vejo como fundamental para todos utilizar o suplemento vitamínico e o ômega. Então, esses dois que estão aqui no meio, que é o X-Omega e o VM Complex, para quem quer emagrecer, ele ajuda a saciar aquela vontade de ficar comendo, porque o corpo fica já ok, já está nutrido. Então, é mais uma opção. Nós temos suplementos aí em cápsulas. Então, o Zengest, que eu já mencionei, vai atuar para o nosso sistema digestório. O açafrão Turmeric, gente, é um super anti-inflamatório. O açafrão, ele é base da medicina mais tradicional, que é a Ayurveda. Então, a medicina tradicional não é alopática, gente. A medicina tradicional é a indiana, a primeira medicina, né? Que se tem registros, é lá. E sempre a base deles é o açafrão. Quando deram os presentes para Jesus, eu sempre menciono, né? Foram três óleos essenciais. Então, foi a Mirra, que também é excelente para a clínica de estética, né? Trata linhas de expressão, pele bonita. Deram Frankincense, que também é o regenerador celular, que é o incenso. E dizem que deram ouro. Mas esse ouro, será que não era açafrão, minha gente? Porque o que eu observo aí da história é que quando roubavam os túmulos lá dos faraós, né? Que as pirâmides eram os túmulos deles. Então, eles roubavam os óleos essenciais. Eles não roubavam o ouro. O ouro você ainda encontra nos museus da vida aí. Você vai no Louvre, tem um monte lá de coisa de ouro do Egito. Você vai lá no Metropolitan Museum, lá tem também ouro. Então, eles roubavam outra coisa. E eram os óleos essenciais. Desde aquela época, já se sabia o valor disso tudo. Eu não estou falando de novidades. Eu estou falando de algo que é natural. E a gente só está revivendo, tá? Então, eu vou falar aqui do mix, os endocrines. Esse nosso amigo aqui, a gente tem que usar para fazer um detox. Pelo menos aí, de dois em dois meses, de três em três meses, fazer um protocolo de detox. Duvido aqui que alguém faça uma alimentação 100% orgânica, sem nada industrializado. Não toma nada que não seja natural. Então, temos que fazer. E o on-guard, nesse caso aqui, a gente tem aqui na apresentação, o on-guard mais, que ele é um potente... Um suplemento que ele faz com que a nossa imunidade realmente tenha aí mais poder, né? Seja mais ativada. Isso tudo você pode oferecer na sua clínica de estética. Porque imunidade, gente, nessa toda coisa aí de pandemia que a gente teve, quem tinha boa imunidade, se pegava, ficava assintomático. Quem estava já lascado, morreu, né? Vamos ser bem sinceros, morreu. E que a gente cuide cada vez mais da nossa imunidade. Smart & Sassy, já disse tudo, né, gente? Nosso querido suplemento para ajudar no emagrecimento. Então, SPA, sempre vai ter o povo que quer emagrecer por lá. DDR Prime, DNA Damage Repair. Então, ele é um reparador do DNA que está aí danificado. O que isso significa, Karina? Pessoas que têm questão autoimune. Então, câncer, tumor, enfim, N coisas aí que podem estar. Alergia, que não sabe de onde vem. Qualquer coisa autoimune, a gente pode fazer um protocolo. E uma das opções maravilhosas é o DDR. A gente tem o turmeric, né, a nossa cúrcuma aí em gotas também. Para quem prefere fazer um shot, pode estar utilizando como esse anti-inflamatório. Pode usar a cúrcuma no pozinho, né? Tem gente que compra o pozinho e pode misturar com o óleo essencial. Enfim, tem muitas possibilidades. Onguard Bidlets, já falei um pouco dele. A gente tem o peppermint também, bolinhas, que é um quarto de gota. Por enquanto, está fora, tá? A gente não tem ela para comprar. Está dizendo que a previsão para votar o Onguard Bidlets é no final de fevereiro. Eu gosto muito, sempre ando na bolsa ali, estou economizando. Ele é um ótimo cartão de visitas da Terra, viu, gente? Para ter na bolsa. E a pessoa fala, é, olha que essencial dá para ingerir. Dá sim, ó. Experimenta essa bolinha. Bem legal. E o shake, a gente tem dois sabores, que é o chocolate, meu favorito. E o baunilha, quem quer bater com a fruta no liquidificador. É bem interessante. O baunilha. E esses produtos podem ser vendidos no spa e oferecidos no spa como substituto de refeição para quem quer emagrecer. Linha emocional. Por que a linha emocional, Karina? Por que? Cara, emoção é tudo, gente. Pessoas têm que tratar esse lado. Então, a gente tem esses dois kits. Um que você vai poder utilizar no difusor, ou usar uma gotinha na mão, ou usar no colar, na pulseira. E o outro são os rolons, que são práticos. Eu sou apaixonada por rolons. Então, eu vejo a possibilidade bem interessante de vender isso daí no spa. E também na clínica de estética. Por que não, né? Na estética, a pessoa fala muito das dores dela. Então, fala, eu estou passando por um momento de luto, por exemplo. Poxa, eu tenho aqui o console. O console vai te ajudar. O console vai te trazer. Um abraço, como se fosse um abraço, sabe? De acolhimento. Ai, aí aparece, por exemplo, outra pessoa. Ai, eu não consigo perdoar. Tô com raiva. Uso forgive. Ai, eu não tenho paz. Uso peace. Então, fica a dica aí. Então, fica a dica aí. Às vezes, numa só palavra, a pessoa te diz o óleo que ela precisa. Então, sejam melhores de escutar do que de falar. Escutem mais, ó. Dois ouvidos, uma boquinha. Então, a boquinha você mantém calada e abre bem as orelhinhas para ouvir. Outra possibilidade é o creme dental. A boca da gente. Dizem que é o lugar mais sujo que tem a boca, né? Não sei se é verdade, mas enfim. A gente pode aí utilizar um produto que não tem flúor e é um clareador natural para os nossos dentes. Oferecer essa possibilidade. A minha mãe fez um implante dentário. Minha mãe já tem quase 80 anos. Ela disse que o que salvou ela foi essa pasta de dente. Porque quando ela utilizava, ela sentia, né? Quando colocava aqueles pinos que a cicatrização melhorava muito. Não teve infecções. Foi ótimo. E para nós utilizarmos no dia a dia. Eu, assim, sempre que vou ao dentista, ganho elogios. Então, escovem aí os dentinhos com creme dental clareador. Repelente de insetos, gente. Vai para o spa. Tem bichinhos lá. Pernilongo. Eu sou a mulher que se eu tiver um pernilongo em mil pessoas, pernilongo vem em mim. Então, olha quem está aqui na mesa. Olha quem eu sempre tenho comigo. Terra, shield. Primeiro que eu gosto bastante do aroma. Segundo que o bicho, realmente, quando me pega, às vezes eu não vejo e já fico vermelho. Ele ajuda a acalmar a minha pele. E se você usa aquele repelente da farmácia, está passando veneno em você. Se você tem criança pequena e você está passando repelente normal da farmácia, está passando veneno na tua criança. Então, fica a dica do Terra Shield. Inclusive, a minha questão respiratória. Moro aqui em São Paulo. Narizinho. Vira e mexe. Vocês ouviram, né? Agora há pouco eu espirrando. Narizinho, coça. Então, Terra Shield ajuda aí a evitar mais uma questão aí para ficar inalando produtos tóxicos. A gente inala esse maravilhoso. Gente, esse cheiro é muito, muito, muito bom. Bom, o que a gente tem hoje em dia? Essa tendência do slow beauty, que é aí ir mais devagar. É a principal mensagem dessa tendência. Ela tem como pilares a sustentabilidade, a saúde. Porque tem gente que quer ficar bonita a qualquer preço. Não está nem aí se está injetando coisa de, sei lá, que nem deveria ser de humano aí. Deixa para lá. Mas tem gente que está fazendo qualquer coisa para estar ficando bonita e estar ficando aí doente. E o consumo consciente, né? A gente vê que tem que haver sustentabilidade para o nosso meio ambiente, para tudo ser agradável, para o mundo ser cada vez melhor. A beleza tóxica no Brasil, a Anvisa permite o uso de grande parte de substâncias questionadas em pesquisa. Só que eles dizem que a gente usa em quantidade controlada, né? Só que usa todo dia, né, minha gente? Batãozinho com chumbo, maquiagem aí cheia de petrolato. Então, a OMS acredita que cerca de 800 compostos químicos são suspeitos de interferir na produção hormonal. Vocês conhecem muita gente aí que está tirando útero, que está com mioma, que está aí com N questões hormonais? Então, bora começar a fazer os detox aí, né? E aí algumas das substâncias proibidas. Gente, leiam os rótulos. Se tiver escrito lá um desses aí, ó, triclosan, tensoativo, propilolololol, parabeno, oxibenzona, óleo mineral, nicotina demitora, Gente, todos esses nomes aí, alumínio. Então, se você está usando o produto que tem isso daí, eu sinto ele informar que você está lascando com a sua saúde. E o natural é compatível com o que é vivo. Nós estamos aí vivos, maravilhosos. E é isso, tem muito produto. Todos os produtos da Doterra vocês podem apresentar no SPA, tá? E se vocês têm alguma pergunta para me fazer, tem alguém aí que gostaria de estar compartilhando uma experiência, que apresentou algum produto para pessoas aí de SPA? Podem abrir os microfones, fico feliz em ouvir vocês. Karina, bom dia. Oi, Marisa, bom dia, amiga. Queria fazer uma perguntinha com o objetivo mais prático da coisa. Vou apresentar lá para o SPA ou para uma clínica de estética, né? Essa questão da vantagem de eles cadastrarem como pessoa física e pessoa jurídica. A Doterra, para a gente cadastrar como pessoa jurídica, eles só aceitam se for como um usuário final. Então, o SPA seria uma possibilidade. Porém, eles não podem desenvolver negócio. Eles só podem comprar com o consumidor final. Então, aí compra para fazer a massagem. Nós, consultores, o que a gente faz? A gente compra e consegue indicar outras pessoas para a gente ter renda. E a gente, claro, né? Está aí apresentando. Estou numa feira, eu compro, posso estar aí, né? É meu produto, eu posso apresentar, eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, né? O produto é meu. No caso de empresa, não. Porque ele só vai poder comprar como consumidor final. Todas as pessoas que eu tenho aí de estéticas, elas se cadastraram como pessoa física. Eu não tenho nenhum como jurídica. Até porque precisaria dessa aprovação da Doterra. E as pessoas querem desenvolver negócio. Elas querem estar ali, né? Indicando, formando a rede delas. Daí, como pessoa jurídica, não é possível. Como pessoa jurídica, é só usar o final e, enfim, consumidor final. Beleza, obrigada. É isso, minha gente. Daqui a pouco vai acabar o tempo. Então, chegamos aí nossos 40 minutos. Agradeço. Mandem aí as sugestões dos lugares que vocês gostariam de apresentar os produtos. E a gente faz apresentações aí, tá bom? Gratidão, gratidão. Beijo no coração. Ótimo dia. Beijos. Tchau.